Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra and the words that mix. Hoje eu venho aqui com uma ideia que muitos não gostariam que você soubesse. Mas nós vamos desvendar todos os segredos da improvisação pra você. Quando você está improvisando em lá menor, logo você tem os formatos da pentatônica, certo? Vou pegar aqui um dos formatos, saindo aqui da nota Mi, que seria da quinta, certo? Aqui as notas seriam Mi, Sol, o Lá, o Dó e o Ré, certo? Seria doze, quinze, doze, quinze, doze, quatorze, doze, quatorze, treze, quinze e doze, quinze. Aqui você tem uma pentatônica de Lá menor saindo do quinto grau da escala pentatônica, certo? Então a pentatônica é Lá menor sete. É muito importante você swingar no som. Só pentatônica. Tranquilo, quando você está nessa região, uma das sacadas mais próximas que você tem é o arpejo de Lá menor, certo? O arpejo de Lá menor com sétima é mais fácil que o arpejo tríade nessa discitação, pois o arpejo tétrade é dessa forma. Doze, quinze, quatorze, doze, quatorze, treze, doze e quinze. A discitação é mais tranquila. Aqui está a grande sacada. Você vai utilizar a pentatônica de Lá menor no seu solo e vai inserir esta tétrade. Então pentatônica. O arpejo, necessariamente, você não precisa utilizar por completo e também não precisa utilizar de forma rápida, e sim dentro do andamento da música. Aqui já rolou o arpejo. Olha lá o arpejo. Tenta a tônica agora. Se você já tem um pouco mais de técnica, você pode utilizar o arpejo com uma velocidade maior. Já mesclar com a sua penda. Outra dica muito legal é o arpejo que sai do primeiro grau do campo harmônico, que seria Dó maior. Você pode utilizar neste formato, apenas nessa região. Seria quinze, quatorze, doze, treze, doze e quinze. Aqui você tem o arpejo tríade de Dó maior. Tenta a tônica agora. Arpejo Lá menor com o sétimo. Certo? Não precisa utilizar rápido. Como o Lá menor, ele está no sexto grau do campo harmônico de Dó maior, logo você pode utilizar a escala maior de Dó, certo? O formato mais próximo aqui é no shape de Dó mesmo. Veja lá, de forma lenta. Certo? Você pegou essa? Vou lhe passar agora nota por nota. Quinze, doze, quatorze, quinze, doze, quatorze, doze, treze, quinze, doze, doze, treze, quinze, doze, doze, treze e quinze. Certo? Agora nós vamos mesclar toda essa brincadeira. Vamos começar com a pentatônica de Lá menor. Pentatônica. Só a penta. Agora vamos inserir a escala. Tudo aqui pertinho. Agora a tetra de Lá menor. Agora. Quando você escuta arpejo, logo na tua cabeça vem essa sacada. Você não precisa tocar dessa forma, certo? Agora a tria de Dó maior. Também de forma lenta. Agora vamos utilizar esses quatro elementos. Pentatônica. Arpejo de Lá menor, tetra de Lá menor. Agora a escala diatônica de Dó. Valeu igual o Seboninha ali, né? Arpejo. Tria de Dó maior. Você pode subir no arpejo de Dó maior e voltar no de Lá menor com 7, né? E aqui você já tem muitas e muitas possibilidades. Você conhece aqui a pentatônica de Lá menor. Bem tranquila aí, ó. Lá menor. Uma escala bem fácil, que todo mundo sabe. Dó, Jônio, três notas por cor. Certo? Cuidado com a nota Fá. É uma nota a ser evitada. Então aqui nós temos a pentatônica, a escala com três notas, certo? Em Dó, Jônio. E toda a brincadeira que nós vimos aqui na Casa 12. Ali você já construiu um mega solo, certo? Várias e várias possibilidades. Pentatônica Lá menor. Agora o mal do Jônio, três notas por cor. Nossa, já estamos perto de todo o conceito que nós vimos na Casa 12. Vamos lá, pentatônica Lá menor. Vamos em casa. Pentatônica. Tétra de Lá menor com 7. Você pode aplicar essa trilha de Dó maior. Voltar aqui na escala de Dó maior, três notas por cor. Pentatônica. Penta. Chegou aqui, ó. Dó. Já, tríade de Dó novamente, né? Escala diatônica. Tétra de Lá menor com 7. Pentatônica. Ok. Agora você pode pegar essa pentatônica e colocar aqui na sua oitava. Ali, você fechou quase o braço todo do instrumento e com pouquíssimos elementos. Então, é isso aí. Aqui, nós vamos acabar com todos eles, certo? Então, com poucos elementos, você pode transformar a sua improvisação de forma grandiosa. Então, essas sacadas, ninguém gostaria que você soubesse. E aí E aí